Agora o assunto é saúde pública. Álvares Machado vive um surto de leishmaniose. Olha só, 13 em cada 10 cães que passaram por exame tiveram resultado positivo para a doença. Esse ano na cidade, uma pessoa morreu vítima de leishmaniose. A população canina em Álvares Machado é estimada em aproximadamente 6 mil animais. Segundo o próprio Centro de Controle de Zoonoses, apenas 7,5% passaram por coleta para exame da leishmaniose. E o resultado foi preocupante. De janeiro até agora, mais de 120 tiveram diagnóstico positivo da doença. Os dados confirmam o surto da doença e mantém a cidade em alerta. Mas nós procuramos as autoridades para falar sobre o assunto, mas ninguém, tanto aqui no CCZ quanto na Vigilância Epidemiológica, quis gravar entrevista. Nesse cenário, uma idosa de 90 anos morreu vítima da leishmaniose. A mulher morava nesta casa, no Jardim das Rosas, e era vizinha há mais de 40 anos da dona Terezinha, que ficou bastante abalada. A médica falou, está estranho esse exame. Aí pediu outro exame, né? Aí fez o exame, deu. A idosa que morreu tinha também outras complicações de saúde, mas a Terezinha acredita que a doença foi o que piorou a situação. No mesmo bairro, outros moradores estão colocando entulho e todo tipo de material na calçada. Aqui tem criança, a gente tem que ficar bem, tem que se prevenir, né? O objetivo é tirar de dentro das casas possíveis esconderijos, onde o mosquito palha, transmissor da leishmaniose, possa se reproduzir. A orientação aos moradores veio após a confirmação do surto. Muitos estão com medo. A gente tem neto, né? A gente fica com medo, né? Todo mundo está preocupado aqui. Você vê aí, ó. O lixo. A Divisão Municipal de Saúde de Álvares Machado informou que o município realiza campanhas constantes de mutirão contra a dengue e leishmaniose. Disse também que outras ações são realizadas, como bloqueio, busca ativa e coleta de sangue de cães. A Divisão Municipal de Saúde de Álvares Machado.